Eu tô chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque pra falar da SAF do Flamengo e o pensamento do presidente Rodolfo Landim. Tenho excelente notícia, excelente não, grande notícia pra trazer pra vocês aqui sobre essa disputa com o Palmeiras e muito mais a partir de agora. Vem comigo, canal Gustavo Henrique dando choque no ar. Aqui o Flamengo sempre em primeiro lugar. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem, vem, vem na ação rubro-negra porque eu tenho muitas informações do Mengão a partir de agora pra trazer pra vocês. Eu já quero começar falando a respeito do que o Flamengo tinha preparado pra segunda parte da pré-temporada que seria um jogo contra o Inter e o time do Messi lá nos Estados Unidos. O que acontece é que eles receberam uma proposta irrecusável de pré-temporada do mundo árabe e vão pra lá. Dessa forma, é correto a gente dizer pra vocês o seguinte, que o Flamengo agora negocia com o Orlando City um jogo de pré-temporada. O Flamengo quer fazer o trabalho de janeiro nos Estados Unidos pra fortalecer a marca Flamengo. Eles têm esse propósito, eles querem fazer desta forma. Então, eu considero o Orlando City também um grande time de grandes craques. Acho que pro Flamengo seria bacana, vai ser muito legal. Aliado a isso, aos jogos do Campeonato Carioca, em algumas praças que o Flamengo atua há pouco. Manaus, Belém do Pará, mais alguma coisa que deve surgir pro Nordeste. Então, assim, as coisas estão andando, o Flamengo tá evoluindo, o Flamengo não para de crescer. Isso que é importante. E por falar em crescimento, eu tô trazendo um assunto agora que é extremamente polêmico e delicado. Eu vou trazer mais as informações e eu não posso ficar em cima do muro. Claro que eu vou dar a minha opinião. O que acontece é o seguinte, nós hoje vivemos diante da polêmica da SAF no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim é um defensor da SAF. Eu vou dizer, eu vou trazer o que o Landim trouxe numa reunião do Conselho Deliberativo. Quando falo de uma SAF, é o seguinte, levando-se em consideração a dívida de 300 e tantos milhões que a gente tem, dentro de operação global, uma coisa que a gente faz no mercado é avaliar o valor da empresa retirando a dívida. Por baixo, a gente consideraria que o Flamengo tem 3,5 bilhões de valor. Para mim, vale mais de 5. Se a gente fizesse por menos, com 3,5 bilhões, a gente tem 5 mil sócios aqui no clube, que são proprietários. Se dividir isso por 7 mil, dá uns 500 mil. Se você faz uma empresa Flamengo e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ele continua sendo sócio do clube, foi plantando o clube, continua a ter o poder de definir o que a gente estava definido aqui. A cor da camisa, quem vai mandar no clube? Ao contrário do que existe nas outras SAFs, é o Flamengo. Não vamos ser os outros clubes. Rapaziada, eu sei que vai acontecer um debate agora aqui, aqui nos nossos comentários, e eu sei o que muitos vão falar. Eu sei que muitos aqui são terminantemente contrários à SAF. Não acreditam que a SAF seja uma boa para o Flamengo. Acham que para o Flamengo é péssimo. Eu vou dizer para vocês. Eu tenho um pensamento que se parece um pouco mais com o do presidente Rodolfo Landim. com o intuito da SAF, porque o que ele quer fazer é mais ou menos o que o Bayern de Munique fez para a montagem do seu estádio. Ele foi lá ver. Seriam 20%, o comando continua dentro do clube, e a gente tem pela SAF o dinheiro total para a construção do estádio. O que o Landim quer evitar é o seguinte, é comprometer a renda futura do que o Flamengo vai arrecadar com o seu estádio. É um tema polêmico, porque eu entendo que muitos vão dizer, não, Gustavo, mas fazer uma SAF para construir um estádio e acabar com o resto da dívida do Flamengo, isso não é legal. Mas se a gente for levar em consideração o valor de avaliação de quanto vale e de quanto uma SAF pode ser colocada no Flamengo em termos de grana, eu acho até positivo. Eu acho até positivo. O Landim não quer fazer venda antecipada do estádio. Por exemplo, vender de R$ 800 a R$ 1 bi entre ativos de cadeira cativa e ativos de camarote do estádio do Flamengo. Ele quer ter o dinheiro todo para a operação. A gente já sabe que o BRB é um dos parceiros, só o BRB são R$ 700 milhões, e o resto ficaria com o dinheiro da SAF. Esse é o pensamento do Rodolfo Landim. Isso é o que o Landim pensa a respeito desse negócio. Eu, como já falei para vocês, eu concordo em parte com o que o Landim fala. Eu, porque isso não é um rubro negro que vai fazer. Isso aí é um rubro negro que pode propor, mas teremos que ter a aprovação de outros vários rubro negros. Porque o Flamengo tem um conceito que é superior, que é maior a qualquer um dentro do clube. Então, eu até acredito que isso será levado para a votação. E vejo que muitas pessoas acreditam, confiam, querem e muitas outras também não querem. Então, é um assunto extremamente polêmico e eu até gostaria de saber, nesse momento, a sua opinião. Muito importante, nesse momento. Sua opinião aqui embaixo, no comentário fixado. Então, vem comigo, nação rubro negra, porque realmente é um momento de estarmos ligados, de estarmos atentos e de estarmos participativos com relação ao futuro do Flamengo. Eu, diante de tudo que eu vejo, diante de todo o talento administrativo desse time em comando do Flamengo, eu não tenho dúvidas que o Landim está pensando o melhor para o clube. Não tenho dúvidas. Porém, o assunto é realmente complicado, porque a SAF chegou aqui no Brasil de uma forma muito deturpada. Os clubes que fizeram SAF aqui no Brasil fizeram de pires na mão. Então, é bem diferente, bem diferente do que é o normal. Olha, o Thiago Maia está indo no lugar do Pulgar nesta terça-feira e deve ser o substituto do jogador para a partida contra o Atlético Mineiro. Tomara que dê tudo certo, que o Thiagão consiga dar conta do recado desse jogo absolutamente imperdível que nós teremos. E, além disso, eu quero falar para vocês o seguinte. Eu tenho, na verdade, não é uma grande notícia, são duas grandes notícias. A primeira é que o Ronaldo Fenômeno prometeu um bicho três vezes maior se o Cruzeiro chegar na Sul-Americana. Para chegar, tem que ganhar seus compromissos, inclusive o Palmeiras. E a segunda é que o Cruzeiro está no STJD tentando a liberação de público em Belo Horizonte para os jogos do Cruzeiro que faltam neste Campeonato Brasileiro. Aí, eu vou dizer para vocês que, para a gente, seria algo de esplêndido, espetacular, sensacional. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos para dentro. Valeu, nação rubro-negra. A qualquer momento, eu volto com muito mais. Tando choc!